Esse cara tá doido, ele tá da... Olha, 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 olha. Parei, 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 parei. Pode pagar, mano. Tô parando, tô parando. Vai com o cara que vai passar perto de mim. Olha. Caramba. Só vai o cara aqui. Olha lá, olha os vagabundos assaltando, olha lá, olha lá, olha lá, olha a merda, olha lá, olha lá. Ih, ninguém faz nada, né bicho? É brincadeira, né? Tá, porra. Tá, porra. Tá, porra. Tá, porra. Tá, porra.